Eu até brinquei no Twitter uns dias atrás que a minha expectativa neste momento é zero. Eu prefiro ser surpreendido do que ficar criando falsas expectativas e tentar ficar vendendo sonho, como o Alan também costuma dizer aqui, que a zona rubro-negra não é padaria para ficar vendendo sonho para ninguém. E aí, há uma hora atrás, Alan, vem o Gustavo Henrique dando choque e fala, após três reuniões, youtuber garante que Davi Luiz e empresários sabem das condições do Flamengo. Mas eles estão falando que, pelo menos três semanas atrás, já estava tudo meio que sacramentado, já tinha minutas de contrato. Cara, é tanta informação nova que eu já começo a ficar um pouco temeroso com as fontes desses amigos, que, assim, já acertaram muito, mas nesse caso do Davi Luiz, ou o Davi Luiz está querendo sacanear com todo mundo, ou esses caras estão pegando alguma coisa, alguma informação errada. É o famoso telefone sem fio, aquela brincadeira antiga, que cada um vai repassando informação, quando chega lá na frente a informação chega toda embaralhada e ninguém mais sabe de nada. Alan Garcia, o que falar de Davi Luiz, meu amigo? Então, de novo, insistindo aqui para ter que falar. Rapaziada, não mudou absolutamente nada ainda do que eu também venho falando para vocês. É que a galera gosta da informação, a galera gosta de gerar engajamento, e Davi Luiz gera clique, gera mídia, gera engajamento. Então, rapaziada, a galera está apenas requentando ainda a notícia do Davi Luiz, até estressar ao máximo e a corda arrebentar, se ele vai fechar ou não, Pedro Júnior. Vai todos os dias, as pessoas vão ficar trabalhando com a questão do Davi Luiz. De novo, importante a gente pontuar aqui para vocês, rapaziada. Davi Luiz é um jogador extremamente caro. Hoje, eu fui lá e fui dar uma sacaneada no pilhado, né? E eu falei, porra, agora o salário é muito caro. Reclama pra caralho da Globo, né? Porra, faz crítica pra caralho e fica fazendo sensacionalismo o tempo todo, querendo gerar engajamento e arrancar dinheiro do torcedor rubro-negro. Mas tem uma galera que gosta, Cleitinho. Tem uma galera que gosta disso aí, né? Quer ser enganado. É tipo aquele corno, que sabe que é corno, mas está com a mulher se agarrando lá, beijando, porque não, mas eu sou feliz, eu sou feliz. E está agarrado com a mulher porque é corno e está cagando, irmão. O que está acontecendo? É mais ou menos isso que acontece. E aí os caras explodem bomba, né? Beleza, tem uma pitadinha de inveja, ok? E a gente continua pequenininho, mas beleza. Eu prefiro, né? Eu prefiro ser considerado um cara mais sério. Eu prefiro ter a minha credibilidade em alta do que ter que ficar fazendo esse tipo de papel. E aí, irmão, que o Davi Luiz é caríssimo, eu quero saber aqui quem é qualquer pessoa, um pouquinho normal, né? Que tem um pouquinho de conhecimento, que tem dúvida que o Davi Luiz é um cara caríssimo, que ele tem um salário super alto. A gente sempre falou aqui, para que o Davi Luiz viesse jogar no Flamengo, ele vai ter que abrir mão de muito dinheiro, ele vai ter que cair para a realidade Brasil, vai ter que entender que ele não está mais na Europa, em clubes de primeira linha da Europa, que o tempo dele já passou, ele aproveitou enquanto pôde, só que agora, com os 34 anos, ele tem que buscar uma outra inspiração para dar sequência na sua carreira na fase final. E aí, essa inspiração pode ser o quê? O cara conseguir melhorar a sua imagem dentro do Brasil, que não é muito positiva. O cara vir para um clube. Então, você tem várias formas de defender, quem sabe, a vida do Davi Luiz para o Flamengo. Só que a questão salarial é um entrave, sempre foi. Por isso que aquela história, Cleitinho, é balela. Ah, não, ainda não tocou o coração do atleta a um clube para que ele pudesse fechar na Europa. Cara, ainda não agradou o bolso dele financeiramente com uma proposta, no mínimo, esportivamente atrativa, para que ele pudesse ir para qualquer outro clube. Essa é a verdade. Então, ele está aguardando ainda. Ele acabou também esticando a corda, acreditando que seu empresário, Bertolucci, que estava na Europa, parece que está para voltar ao Brasil. E aí, as coisas tentarem ver, tentar ver se consegue amarrar alguma coisa. Tentou captar clube para ele e não conseguiu. Uma vez que ele não tenha conseguido captar os clubes, uma vez que o Benfica tenha desistido da contratação dele, a Champions fechou o prazo de inscrição, o Davi Luiz agora fica mais próximo, sim, de quem sabe, aceitar uma proposta do Flamengo. Ou agora começa, aquele joguinho de empresário também, começar a... Pode até não ser um borburinho, Cleito, que o Corinthians quer, que o Atlético Mineiro também quer. Por quê? Isso faz parte do jogo. O empresário faz isso para poder desesperar o torcedor, para aumentar a cobrança, acelerar a decisão dos torcedores, dos dirigentes, e quem sabe, ceder aos anseios e aos pedidos estratosféricos do jogador. Só que aí, eu, Cleito, vou me posicionar da seguinte forma. Eu, como já queimei a língua com o Felipe Luiz lá atrás, eu não vou ter a mesma atitude como o Davi Luiz. Porque eu falei, porra, é tão vizinho desse maluco. Ah, o cara está se achando que é a última Coca-Cola do mercado. Manda ele embora, a gente vai arrumar outro, e vai contratar, e acabou. Não. Eu acho o seguinte, a gente, eu só vou ser, e aí eu vou botar o meu posicionamento aqui. Pode colocar. Alô? Alô, meu parceiro do corte. Alain Garcia vai ser absolutamente contra a vinda do Davi Luiz. Se ficar confirmado que o cara está querendo receber salário similar ao salário do Gabigol, esqueçam o Davi Luiz. A gente ontem fez uma live aqui, parabenizando o Tostes, parabenizando o nosso presidente Rodolfo Landim, parabenizando pelo excelente trabalho financeiro que o Flamengo faz, pela responsabilidade financeira. Então, se as condições são essas, de um milhão e duzentos, um milhão e quinhentos, um milhão e quinhentos mil por mês, para que o Davi Luiz venha jogar no Flamengo, obrigado, meu parceiro. Valeu, cabelo. Dá teu rolê para lá. Vai vender tuas perucas na Turquia, vai vender tuas perucas em Portugal, ou então no raio que o parta. A gente não pode ser irresponsável financeiramente. O que nos trouxe até aqui foi a responsabilidade financeira. Então, eu aplaudo de pé hoje, todos, assim, desde 2013, todos que contribuíram para o resgate do clube de regata do Flamengo. Pela credibilidade financeira que hoje o Flamengo tem. Pelo respeito que o Flamengo tem hoje na Europa. Hoje o Flamengo pode chegar em qualquer clube no mundo e tratar e fazer parcerias ou negócio que as pessoas sabem que vai ser pago. E isso, galera, não tem preço. Então, se é para trazer o Davi Luiz a qualquer preço para poder, quem sabe, explodir o orçamento do clube de regata do Flamengo, eu vou ser contra a vida do Davi Luiz. Mas se ele ainda está esgotando as possibilidades que ele possa, ou entenda, que vai ter para poder voltar à Europa, entrar num time de primeira prateleira, que possa disputar títulos lá, eu vou respeitar. Por quê? Eu não vou ser hipócrita. Aqui todos nós gostamos de dinheiro. Então, tem muito dinheiro na mesa que ele vai ter que abrir mão para poder aceitar o Flamengo. Então, não mudou absolutamente nada do que a gente veio falando, Cleitinho. O Flamengo vai ficar assim para o último caso. Você é na boate, amigão. Deu meia-noite, você botou o pé na boate, você começa a dar aquela mapeada no mercado, você já define seus alvos, e aí você começa. Pá! Foi no primeiro, deu ruim. Tu já tem um segundo ali. Meu irmão, a tua confiança vai caindo, né? Aí, porra, já não vai dando certo. Aí, pá! Está às 5 horas da manhã, irmão. Tu está querendo pegar qualquer mulamba, qualquer coisa ruim, para poder não ficar no 0x0. Desculpa, mas hoje, frente à pessoa do Davi Luiz, é isso que vai acontecer com o Flamengo. Agora, se você é torcedor, acha que o Flamengo não é clube para ficar como última escolha, eu respeito. Você pode se posicionar contrário à vinda do Davi Luiz. Mas é assim que vai acontecer, Cleitinho. Então, não adianta nem falar, já está fechado. Há duas semanas atrás, não fechou. Já dei contrato. Ah, já está fazendo milsa de contrato. Ah, já tem já um plano de marcas para anunciar o cara. Ah, agora o Bertolucci. Galera, é véspera de feriado. E quem tem dinheiro no Rio de Janeiro, vai para Angra. Passa sábado, domingo, segunda e terça ainda. Então, a Praia do Dentista deve estar, ó, bombando, irmão. Lotado de gente com muito dinheiro. Porque só para a lancha. Não dá para a gente sair, né, anado aqui, né, meu parceiro, para conseguir chegar lá que a gente não vai conseguir chegar lá. Então, só com muita grana para poder curtir o finalzinho de semana em Angra porque é um carvão que você perde. Então, nada comum lá, mas está a filha do Bertolucci, está não sei quem, Davi Luiz. Porra, o cara está parado. Então, vamos diminuir um pouquinho. Eu sei que isso depõe contra a gente, Cleitinho. Por quê? Porque a galera gosta dessa porra, né? O nego gosta de, porra, vai vir o jogador, vem. Ah, eu vou cravar o jogador, eu vou cravar. A única coisa que eu cravo hoje em dia é na minha mulher que está aqui do lado, né? E de vez em quando eu também nem consigo mais cravar, mas tudo bem, vamos que vamos. Ah, estava tudo muito bom. E no final, Alan Garcia em sua mais pura essência. Que maravilha! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto